Música Você sabe o que são e para que servem os fertilizantes ou adubos? Usados desde a antiguidade, a adubação era feita com matéria orgânica em decomposição e também esterco de animais. Já os fertilizantes, mais modernos, são preparados na indústria. São minerais que existem na natureza, como por exemplo fósforo, potássio, em doses específicas para cada solo e cultura. Nas lavouras ajudam no crescimento rápido e saudável da plantação. Com a fertilização foi possível aumentar a produção agrícola no mundo. A Associação Nacional para a Difusão dos Adubos, como o próprio nome diz, surgiu para divulgar os benefícios, mostrar para o produtor rural que vale a pena, independentemente do custo, investir nesse insumo para aumentar a produtividade e também a renda. Nós estamos aqui com o Davi Roquete. O Davi é o diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Davi, encerrado o ano de 2018, que foi um ano importante para o agronegócio, imaginam, e imaginamos todos, que tenha sido importante também para fertilizantes. 2018, fertilizantes, como é que foi? O fechamento oficial dos dados de 2018, nós vamos ter agora em maio de 2019. Eu gostaria de comentar com você que, a partir de alguns grandes bancos e consultorias renomadas, a gente tem verificado aí uma estimativa por parte deles da ordem de 2,5% a 3,5% de crescimento nas entregas de fertilizantes em 2018 em relação a 2017. Vale ressaltar que, apesar de ser industrializado, o fertilizante não tem nada a ver com o defensivo agroquímico. Às vezes as pessoas confundem, né? A ANDA foi criada aí no final dos anos 60 justamente para mostrar para o produtor rural os benefícios que esses insumos, que esses nutrientes têm aí no desenvolvimento das plantas. Só que hoje o trabalho de vocês, principalmente ao longo de 2018, é mostrar esses benefícios e essas diferenças para a população em geral, né? que está nos assistindo agora. E foi o objetivo da campanha Nutrientes para a Vida. A gente vai ver uns trechinhos aí da campanha. Eu queria que você explicasse melhor sobre ela, Davi. Fertilizantes e adubos é a mesma palavra, são sinônimos. E defensivos é o remédio da planta. E o fertilizante é a comida da planta. Você tem a colheita, você tira, por exemplo, a soja do campo, dentro do grãozinho de soja, estão os nutrientes que estavam no solo. E o solo vai ficando sem nutrientes. Se você não repor o nutriente, esse solo vai ficando fraco. E a produtividade, né? Aquilo que você produz vai diminuindo, diminuindo e vai começando a faltar comida. Por isso que fertilizantes e os defensivos são fundamentais para o nosso agronegócio. Esse é o objetivo, é conversar isso com o público, tirar esses mitos. Baseado em informações do mais alto nível científico, quanto aos benefícios que o fertilizante faz para a nossa saúde e para a produção de alimentos. Aproveitando, então, esse gancho sobre a comida, a nutrição das plantas, todas elas devem ser nutridas, sem exceção. Tanto os alimentos quanto as flores. E que tal flores que servem como alimento para a gente? Entre as reportagens exibidas aqui no AgroJornal em 2018, a gente revê agora a produção de flores comestíveis. É um nicho de mercado, olha, muito interessante. A família Gaioto é dona dessa propriedade desde a década de 70. Mas nos últimos 10 anos, essas terras ganharam outros aromas, cores e visitantes. Foi durante uma viagem de férias que Débora, terceira geração da família de produtores, se interessou pelas flores comestíveis. Ela viu que esse colorido era bastante comum nos pratos servidos em restaurantes da Europa. E na volta ao Brasil, a publicitária passou a pesquisar mais sobre o assunto. E a cultivar também. A gente começou a comprar semente convencional. As flores eram vendidas como flores de decoração, de jardim, como as entusiastas de jardinagem, que tem casa, tem um espaço, tem um terrário para plantar. E conforme a gente foi comprando e tendo esse contato com os nossos fornecedores de sementes, eles mesmos automaticamente já foram mudando a embalagem, colocando, ah, essa flor é comestível, porque não existiu com tanta essa facilidade, né? A lista de opções é extensa. O brasileiro não está muito acostumado a degustar a flor, mas você sabia que 85% delas são comestíveis? Não significa que a gente possa sair comendo todas as flores que encontrar pelo caminho, né Débora? Não, a gente tem que ter um certo cuidado. Por mais que a gente encontre flores que a gente nunca imaginou que podia comer, como as acássias, os ipês, existem ainda algumas flores que são tóxicas. Então a gente tem que ter um certo cuidado. E também não é todo lugar que a flor foi produzida de uma forma consciente, né, para alimentação. Na fazenda conheci o cipoalho, essa flor da Amazônia que, como o próprio nome diz, tem aroma e sabor marcante de alho. E também o borago. Ela é doce, né? Ela é doce. E no final ela lembra um pouquinho ostra. Ostra eu não sei, mas bem docinho assim. E crocante, né? E ela é crocante, ela tem aquela crocância da verdura, né? Dá para usar em sobremesas? Dá. Vai da criatividade, quem tiver favorito. Aí é a alquimia do chefe de cozinha. Débora conta com a importante ajuda do pai. Mais que um braço direito, ele é o agrônomo responsável pelo manejo, cruzamentos e adaptação das espécies. E eles não param de ampliar o leque de opções. Além das flores, produzem ervas, brotos e mini-legumes, como essas berinjelas e cenourinhas que cabem na palma da mão. Os mini-legumes são produzidos com sementes especiais e colhidos precocemente. As flores comestíveis representam a maior parte da receita da fazenda. Hoje, os gaiotos produzem mais de 30 variedades diferentes. Em média, saem daqui 30 mil unidades por mês, vendidas principalmente para os restaurantes de alta gastronomia da Grande São Paulo. Vão assim, cuidadosamente embaladas, pequenos buquês, coloridos, delicados e também saborosos. Extremamente interessante saber que flores, que eram um alimento para a alma, sejam hoje um alimento de fato. Eu só queria lembrar uma frase que dizem que Pedro Vaz de Caminha, na sua carta, dizia que aqui se plantando tudo dá. É uma grande mentira. Aqui só se produz se você corrigir o solo, adubar o solo, como disse o Davi, defender das pragas e doenças, assim que o Brasil tem feito um agronegócio importante. Cabe, Davi, aqui a agradecer a sua vinda e já te convidar ou intimar a sua volta em 2019, ao final do ano, para nos comentar um pouco mais sobre o setor de fertilizantes. Eduardo, muito honrado, muito obrigado pela presença, foi um prazer estar aqui. Não deixe de assistir, curte e acompanhar o AgroJornal também na internet, viu? Eduardo, uma ótima semana para você, a gente se encontra semana que vem. E para você, obrigada pela companhia e a gente se vê. A todos nós. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.